Oi, eu sou o Ali Ventura e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal e é mais um vídeo aqui nesse canal bonito, ok? Hoje a gente tá aqui pra jogar um jogo que o desenvolvedor mandou pra mim chamado Core Disruption É um jogo que você pode jogar tanto no PC quanto no VR e você pode controlar um freaking tanque de guerra Não é um tanque de guerra exatamente, tá? Olha ali em cima, olha ali, olha ali que coisa bonita Uh, que coisa bonita A gente vai controlar esse tanque aqui, tá ligado? Tem outro, na verdade, que a gente pode controlar Deixa eu dar uma olhada aqui, na verdade, ó, a gente pode escolher aqui, ó, cadê? Cadê o nosso bagulho? Ih, olha esse daqui, hein? Olha esse daqui, hein? Eu quero testar esse, eu quero testar esse Vamos testar esse tanque aqui, vamos testar esse jogo Se você ficar interessado nesse jogo, quiser jogar ele, ele tem pra PC também, você não precisa usar um VR pra poder jogar ele Eu tô no VR que é pra poder testar como é que é a experiência e tudo mais Mas vai tá aí embaixo na descrição, ok? Vamos lá, deixa eu dar uma iniciada Eu não vou no tutorial, mas eu também não vou começar a jogar agora Eu acho que eu vou no Fire Range, que é pra poder aprender, tá ligado? Eu quero aprender a atirar, então vamos que vamos Aí, ó, tamo aqui, tamo aqui dentro de um tanque Caralho, peraí que já tem um cara aqui do meu lado aqui, meu amigo Uma das minhas mãos era pra tá aparecendo, mas decidiu não aparecer no momento Enfim, tô dentro do meu tanque É, você tem certeza que gostaria de sair desse mapa? Não, não quero sair Bom, tem os controles que dá pra controlar pelo próprio VR mesmo aqui, como eu tô fazendo Só que eu tô achando meio difícil, tá ligado? Olha só, é bem, é bem, bem, bem difícil basicamente Mas peraí, vamos tentar fazer alguma coisa aqui, ó Paramos aqui, deixa eu tentar virar pra cá assim, ó E agora a gente vai tentar ali, ó Plau! É, peraí, um pouquinho mais pra cima, um pouquinho mais aqui Como é que faz pra... É, ó, e ao mesmo tempo também, tipo, eu ainda tô no VR Vocês podem ver, eu tô olhando aqui ao redor, tá ligado? Eu consigo olhar por tudo E eu consigo jogar diretamente no mouse e no controle Que é até mais fácil, tá ligado? E olha só, olha só a facilidade do pai Como é que a gente vai, meu irmão? Eu quero atirar, vai, atira Esse aqui, eu não testei esse tanque, então eu não sei como é que ele funciona, tá ligado? Olha só, tamo aqui na mira, tamo vendo ele ali, ó Ih, aí eu tô caindo Uhul, vambora Tô atirando laser nos caras, vai Ih, menor Ih, destrói, destrói Tem como destruir esses tanques aqui? Isso aqui eu tô ligado que é um fire range, tá ligado? Tipo assim, é pra eu testar, mas eu não sei como é que funciona, na verdade Vai, destrói essa desgraça aqui Destrói Aí, ó, super carregou meu canhão Se vocês veem aqui do lado, vocês tão vendo esse negocinho aqui, ó Esse daqui, ó Ai, ai, cadê minha mão? Ó, se vocês derem uma olhada aqui, ó, nesse negocinho aqui, ó Toda vez que eu utilizo uma arma Só pra vocês darem uma entendida aqui, ó Se eu utilizo, ó, ele vai enchendo o negócio, tá ligado? Olha ali, olha ali, ó Vão atirar aqui, ó Tô atirando E ele vai carregando aquele negócio ali, tá ligado? Quer dizer que ele tá sobrecarregando o meu canhão Aí, aí, chegou no nível ali Parou, tá ligado? Porque o negócio sobrecarregou Então, vamos fazer o seguinte Deixa eu dar uma olhada aqui ao redor Eu acho que... Eu não sei se tem como destruir esses caras aqui Vamos tentar destruir um desses aqui Só pra ver se vai... Se vai funcionar, tá ligado? Vai Atira! Detona! Detona essa desgraça! Morre! É, ainda não morre... Será que ele vai destruir? Eu não sei Vamos ver Lá, destrói aqui Destrói aqui a roda dele, vai Destrói! Ih, rapaz É bem mais difícil do que eu pensei Bom, vamos dar uma volta aqui Ver se a gente encontra algum mais fácil de destruir Algum que destrua Eu não sei Aqui, esse daqui é o que tá apontando Esse daqui eu vou tentar... Vou tentar destruir ele, vai Uou! Será que eu tenho que destruir um por um aqui? Pra poder dar certo? Vai! Destrói! Destrói essa bagaça! Eu não sei se tem como... Vamos passar por cima? Passa por cima! Bum! Bati nele Bati nele, hein? Tá, peraí Aqui no lado de cá a gente tem os bagulhos sobre o meu E aqui no lado de cá a gente tem... Aquilo ali é o outro? Será que... Se eu atirar aqui, ó Tô atirando Será que... Tá fazendo alguma... Não tá fazendo diferença nenhuma aparentemente, tá ligado? Será que é isso mesmo ou eu tô louco, tá ligado? Eu não sei Ah, olha só! Consegui, consegui! Tô destruindo... Tô destruindo o tanque do cara Só tem que... Só tem que atirar nos bagulhos certos aqui, ó Vamos atirar nessa parte aqui de trás aqui, ó Vai! Vem comigo, eu destruindo, meu irmão! Olha o negócio indo! E... Destrói! Vamos ficar dando uma volta aqui, ó Só pra, né... Fingir que tamo no ato Fingir que tamo no desespero aqui de ataque Vai! E esse jogo aqui, ele tem... Ele tem um potencial bacana, tá ligado? Ele tem um potencial muito bacana, mano Só que não tem muita gente jogando no momento, tá ligado? Então vai aí pra vocês Se vocês querem jogar esse jogo, gente Link na descrição, ok? Olha que jogo bacana Destrói! Destrói essa desgraça! Atira de novo! Peraí que tá carregando aqui minhas armas Deixa eu carregar minhas armas, vai Minhas armas tão... Deixa eu ir atirando assim por enquanto Que aí assim eu ia conseguir destruindo, ó Ó, ó Mais um daninho Vamos lá, vamos lá Falta cinco Plá! Destruí essa parte aqui Eu quero destruir um tanque inteiro Vambora! Destrói essa bagaça! Aê! Consegui! Tá destruído Esse aqui já foi Esse aqui foi pro Beleléu Acabou-se Acabou-se pra ele Eu vou tentar um pouquinho nos controles do VR, velho Que são mais difíceis Mas eu quero tentar Acho que vai ser legal Mas vamos tentar Vamos tentar utilizar aqui os controles do VR Que são bem complicados, na verdade Mas vamos que vamos Deixa eu tentar vir aqui pro lado assim, ó Vamos mirandinho aqui pro lado E... Atira! Ai, peraí Peraí que é mais difícil do que parece, gente Aqui, ó Vamos chegar pra cá Assim, assim A gente vai chegando aqui Mirando nele certinho Calmou Vamos tentar girar aqui assim Isso Isso Não, calmou 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 Ai Ai Peraí É mais complicado do que parece Eu juro, velho Eu juro que é mais complicado do que parece Aqui, ó Vai! Não! Não! Atira nele! Vai! É difícil É difícil Atira assim Isso! Cara, é difícil mesmo É difícil mesmo Vamos tentar manter aqui no teclado mesmo Vai assim, ó Acho que no teclado é muito mais fácil, tá ligado? Aí, ó Tá destruindo Destrói essa bagaça Deixa eu ver como é que Já tá com zero de vida na frente, já Vamos lá Aqui, ó O que mais que falta? Na verdade, se eu atirar no core dele Que é aqui nesse meio aqui Eu acho que é mais É mais dano que vai ser dado Do que nos lados, tá ligado? Então, tipo assim Pode ser que aqui eu consiga dar um dano desgraçado Acabou-se o core dele, na verdade Não, vamos dar uma volta aqui Esse cara aqui não tem nem Na verdade, é um rover que voa, né? Ele não tem nem Nem roda esse cara aqui da frente Destruído Destruído Caboço pra ele Caboço pra ele Não tem mais Não tem mais Vamos destruir isso aqui agora, ó Ih, menor Qual foi, menor? Qual foi? Tá mirando aonde? Tá mirando aonde? Tá achando que é quem? Toma Ih, olha aí Vai Destruição Destruição, menor Ih, já foi Já foi um ladinho, já Vamos destruir isso aqui, ó Eu quero depois tentar entrar numa batalha online Pra ver se eu consigo destruir alguém, velho Esse jogo é interessante, tá ligado? Agora a questão é Como é que eu vou fazer isso Eu não faço a mínima ideia, tá ligado? Vem comigo Atirando Eu quero muito conseguir destruir o core desse cara aqui, ó Vai Aqui nesse meio aqui, ó A gente vai atirando Vamos atirandinho devagarinho assim, ó Enquanto a gente vai esperando carregar aqui o nosso bagulho que tá carregando, tá ligado? Isso aqui, ó Ai, ai, minha mão sumiu Aqui, ó Esse negocinho aqui, ó A gente tem que... Ai, minha mão sumiu de novo Ai, sumiu de novo Vambora Destruindo, destruindo Eu sei quando ele tá indo pra trás Porque o VR grudou Esse aqui tá fazendo negócio andar Tá bom Eu vou destruir mais esse daqui, ó Vai Destrói Morra, desgraça Morra Morreu Já acabou-se Acabou-se pra ele Ai, caralho Nossa, era só isso mesmo Consegui Vitória Olha isso, pelo amor de Deus Vocês seriam tão poderosos quanto a aventura? Eu acho que não Tô esperando Tá, tá Tô esperando Vem comigo Esperando Esperando Vamos com uma Ó, vou aproveitar esse momento que eu tô aqui de espera Vou... Vale lembrar aí pra todos vocês Tô tentando voltar a postar diariamente, ok Tô tentando voltar também a postar vídeos de jogos que vocês querem que vocês pedem Que vocês tanto amam, como por exemplo O Tiny Town que eu postei ontem, então fica aí A ideia pra vocês, ok, se vocês Quiserem, se vocês tiverem alguma sugestão Manda aí embaixo na descrição, eu vou Tá mais do que feliz de poder ler a sugestão De vocês e trazer aqui pro canal, ok Vai ser legal, jogos diferenciados Jogos divertidos, jogos legais Como por exemplo esse daqui, tá ligado Esse daqui é um jogo diferenciado, tamo testando Tamo vendo se é legal, tá ligado É uma ótima ideia esse jogo tem, tá ligado Acho muito bacana, me lembrou até Uma ideia de um jogo que é um mecha, você controla A mecha, tá ligado, tipo assim São ideias legais, controlar veículo no VR É sempre muito divertido, os controles desse daqui Ainda não tão muito, talvez eu podia Ter mexido nos settings pra ver se eu arrumava Tá ligado, mas vamos lá, vamos lá Quem sabe aí eu acabe aprendendo A utilizar os controles no VR E aí a gente consegue fazer uma jogada bacana Tá ligado, eu não sei se tem alguém jogando Neste exato momento, esse é que é Um grande problema, bom estamos mais uma vez Aqui no Fireland, tá ligado, porque não tava Encontrando partido, então eu entrei aqui pra gente Poder testar esse outro tanque aqui Que também parece ser ferrado de foda Vamos tentar utilizar os controles do VR Nessa vez, tá ligado Eu consegui basicamente arrumar os controles aqui De um jeito, agora eu tô jogando no VR, vamos que vamos Vamos que vamos, meu amigo, vamos que vamos Que agora o negócio tá diferente, tá ligado Ó, vem comigo, vem comigo menor, destruindo tudo Destruindo tudo do jeito que eu posso Do jeito que eu consigo, vambora É, mas uma coisa, sou obrigado a ser realista Os controles aqui no teclado São um pouco mais fáceis de utilizar Tá ligado, então vale um pouco mais a pena Só que sem querer eu inverti o negócio aqui Eu tô atirando com os bagulhos tudo invertido Ferrou, vem comigo Aí ó, vamos destruir isso aqui Será que a gente consegue ganhar desse jeito que eu tô fazendo? Eu não sei Destruir esse cara Plau, vamos girar aqui ao redor dele Só pra fingir que eu Uá, tô fugindo Vamos fazer um negócio diferente Meu irmão, olha esse tanque me mirando Esse negócio com três metralhadoras aqui na frente Se eu encontro esse daqui na minha frente Eu saio correndo, tá ligado? Você deveria fazer o mesmo, na verdade, também Pelo amor de Deus, se encontrar um tanque desse daqui na sua frente Não fica perto, tá ligado? Vai, vai ó, ó, ó Mirou Vamos destruir essa desgraça Destrói tudo Eu não sei se eu tô conseguindo Tô conseguindo Aos poucos eu tô indo Vai, destrói essa bagaça toda Eu quero quebrar todos os lados possíveis que eu posso quebrar dele Vai Quebra, quebra seu filho da mãe Quebra Destrua Eu quero ver destruir isso Quem mais tá ali do lado? Se não me olha desse jeito que eu tô te vendo aí no cantinho, hein Eu tô te vendo aí, hein Ih, vai Aos poucos a gente consegue É só ir atirando pouquinho em pouquinho Que a gente consegue, ó Ó, ó a vida dele abaixando um por um Ih, vai demorar Em 3, em 2, em 1 Ih Destruído Destruído, meu amigo Você já era Adeus Vamos destruindo Devagarinho a gente vai conseguindo, ó Olha, ó Atirou ali agora Só esperar Já tá com 33 de vida no core já O negócio é você simplesmente destruir o escudo Tá ligado? Como vocês podem ver Eles têm vários escudos ao redor E depois que você destrói esse escudo Se você continuar atirando no mesmo local Você vai conseguir acertar o core do bagulho Tá ligado? Então, tipo assim É a parte mais importante É basicamente atirar no coração dele Ai, que pena Vocês estão prontos pra mais uma Acabou-se Deu nem tempo de falar nada Só aconteceu, meu amigo Só aconteceu Tá entendendo? Bom, mas enfim Eu acho que esse foi o vídeo Pena que eu não consegui jogar a parte multiplayer Tá ligado? Porque não tá achando Acho que não tem ninguém jogando no momento Então realmente é algo que não dá pra gente fazer agora Tá ligado? Mas quem sabe Quem sabe aí a galera começa a jogar esse jogo Lembrando pessoal Vocês não precisam ter um VR pra jogar esse jogo Dá pra jogar ele no PC Eu recomendo até jogar ele no PC Ele é muito bom Tá ligado? Pra vocês que gostam de jogo de tanque Esse daqui é maravilhoso E se você tiver um VR Ainda você pode simplesmente aparecer dentro do jogo Tá ligado? Dentro do próprio tanque E se sentir dentro do local mesmo Tá ligado? O que é muito legal É muito divertido Então é isso Eu acho que eu vejo vocês no próximo vídeo Não esqueçam de deixar o like aí embaixo Se inscrevam no canal se não são inscritos Eu vejo vocês amanhã no próximo vídeo que vai sair no canal E é isso Até mais Tchau 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 Tchau